Paulinha, esses dias a gente falou da polêmica de pulseiras de cores diferentes para turistas lá em Fernando de Noronha. O assunto repercutiu tão mal que a administração da ilha voltou atrás, mas parece que a gente fez uma confusão aqui também com a imagem de outro serviço que já operava no local e agora cabe, obviamente, a gente esclarecer. Conta pra gente, por favor. Vamos reparar. Essa imagem que vocês estavam vendo, essa imagem dessa pulseirinha, é a pulseirinha da NADA. A NADA já operava em Fernando de Noronha, uma iniciativa da NET-PDV em parceria com a Visa. Operava desde o Réveillon de 2018 para 2019, estava ampliando o seu serviço na ilha, não tinha nada a ver com a administração da ilha, uma iniciativa privada que estava dando muito certo ali, não tinha nada de cor de pulseira, nada disso. Essa outra coisa que aconteceu da polêmica foi em relação a um projeto de uma empresa chamada Grupo MIP junto com a administração. Então, nada tinha a ver com essa foto que a gente mostrou e com essa pulseirinha que acabou tendo as operações suspensas durante a pandemia, como aconteceu com muitos serviços, mas que promete voltar em breve, inclusive com várias novidades, atendendo não só em Fernando de Noronha, mas em outras situações, em outros eventos. Então, fica aqui o nosso registro, até o pedido de desculpas para o pessoal da pulseirinha NADA, que eu vi o projeto e é muito bacana, inclusive a gente escreveu uma matéria extensa e com detalhes desse serviço que está lá no site da Jovem Pan. Eu vou postar para vocês agora no Twitter para vocês conhecerem o projeto dessa pulseirinha NADA. Muito bem, Paulinha.